Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo que eu vou simplesmente assistir com vocês algumas pessoas que realmente são gigantes, são literalmente gigantes que existem entre nós, entendeu? Não é nada falso, tá galera? É tudo gente que existe de verdade. Então assim, se preparem porque tem muita coisa grande vindo por aí. Enfim galera, deixa o like aí de uma vez no vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, não esquece, a gente tá com 2 milhões de inscritos. Se você não quer perder nenhum vídeo aqui do canal, se inscreve, fechou? Só assim que você vai conseguir acompanhar todos os vídeos que saem no meu canal, porque todo dia tem vídeo novo, fechou? É isso, eu não vou ficar enrolando muito não, que eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo, ai meu Deus do céu. Vamos lá, número 1, Sultan Kossin. Ó gente, se eu falar qualquer nome errado aqui, vocês me desculpem, tá? É porque eu sou meio leigo nessa coisa de outras línguas. Então, esse é o Sultan. Olha só galera, olha o tamanho deste homem. Meu Deus! Eles conseguiram juntar o maior com o menor. Esse aqui, se eu não me engano galera, eu esqueci o nome dele, mas esse aqui é o menor homem do mundo. Esse da direita aqui, olha o tamanho dessa pessoa gente. Meu Deus do céu. Olha a diferença. O cara não chega a ser nem do tamanho da canela do maior homem do mundo. Ele é do tamanho da canela do homem normal, que é o do meio. O homem da esquerda, que é o maior, meu Deus, é o dobro. Eu tô de cara. Amor, vem cá pra você ver. Ela tá doida pra ver o maior homem do mundo e o menorzinho. Eu fiquei curiosa. Olha a diferença. Olha isso. Tadinho. Esse é o maior. Por que tadinho? Porque ele é muito pequeno. Ué, mas o que que tem? Eu sou baixinho também. Eu gosto. Muito bom. Esse é o maior? Esse é o maior. Mas o maior nem é tão grande. Que? Vamos ver se não é tão grande. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho da mão dele, amor. Ele é muito grande, gente. Não, realmente. Olha isso. Ele é gigante. Olha o tamanho dele, amor. Essa bengala aí deve ser o tamanho do teto daqui do meu quarto. É sério. Deve ser o tamanho de uma pessoa normal. Véi. Ele é muito gigante. Não, ele é muito grande. Olha isso. Olha isso. Até agora não chegou no final dele. Pum. Agora chegou no tom. Meu Deus. Ele é muito grande, galera. Realmente. Olha a mão dele. Comparada à mão de uma pessoa normal. Véi, sinceramente. Ele tá mais perto do que ela ou eles estão na mesma distância? Porque, assim, olha o tamanho da cabeça dele comparado à cabeça dele. Ele é todo grande. Ele é todo gigante. Ele é literalmente um gigante. Olha o pé. Não, esse sapato dele com certeza deve ter que rolar, né? Exatamente. A próxima pessoa que eu vou mostrar pra vocês se chama Zeng Jinlian e Yang Defen. Eu acho que é assim que fala, tá, galera? Quer ver comigo, meu bem? Vem cá. Fica do meu ladinho, ó. Olha só. É uma foto antiga? Isso. Meu Deus. Ele sentado. É o tamanho do cara. É maior que o cara? Esse é maior que o outro. Olha o tamanho dele. Meu Deus do céu. Gente, se eu chego com uma pessoa dessa na escola, ninguém mexe comigo, entendeu? Ninguém mexe comigo. Não, ele é muito grande. Olha isso. E se é a mãe dele, será? Não sei. Isso é uma bengala que eles tiveram que improvisar pra ele. Ele é muito grande. Olha isso. Ele não passava na porta, não. Ele teve que abaixar. E isso deve dar uma complicação no corpo, né? Porque, assim, você vê que eles todos usam bengala. Parece que, tipo assim, não aguenta, sabe? O próprio peso. Porque ele deve pesar demais. Próxima pessoa é Robert Brokowski. Olha só, galera. Olha o tamanho deste homem. Olha o tamanho dele comparado a uma pessoa normal. Olha isso. O braço dele é do meu tamanho. Meu Deus. Ele tem 2 metros e 16 centímetros de comprimento, galera. Sim. Olha isso, amor. Ele é mais alto que qualquer outro. E joga basquete, óbvio. Não. Não. Essa cesta de basquete, vamos combinar. Assim, ele não precisa nem pular. Não. Se ele fizer assim com o braço jogar, pelo visto tá na mesma linha ali, né? Assim, ele consegue fazer a cesta só de chegar perto dela. É até sacanagem jogar com uma pessoa assim. A pessoa tem totalmente vantagem em cima de qualquer outra pessoa. Olha isso. Olha lá. É igual eu falei. Ele só levanta a mão e joga. Olha isso, galera. E? Meu Deus. Olha o tamanho dele comparado com as outras pessoas, velho. Ele tem que sentar numa cadeira separada pra assistir aula. Tudo pra esse cara tem que ser adaptado, entendeu? Tudo pra essas pessoas que são muito altas tem que ser adaptado. Porque, olha isso, velho. Numa maior facilidade. Ah, e se ele segurar a bola pro alto assim, ninguém pega a bola dele, não, hein? Olha lá. Olha aí. A pessoa que eu vou apresentar pra vocês agora se chama Bão Xichum. Será que é assim que tá? Não sei. Eu sei que é Bão. É que em Minas a gente fala que tudo é Bão. Eu não falo muito isso, não. Eu tô só brincando, na verdade. Meu Deus. Esse aí eu acho que é o maior. Esse eu acho que é o maior do outro. Meu Deus. Parece uma estátua. É isso que eu ia falar. Olha isso. Menos. Dois metros e trinta e seis centímetros de comprimento. Galera, olha a mão do cara, velho. Tem noção que ele é duas vezes, eu. Eu tenho um cinquenta. Meu Deus. Ele é muito alto. Viu que todos eles têm que usar bengala? Eu acho que isso deve incomodar pra ele, sabe? Incomodar no sentido de não poder andar normalmente e tudo mais. E ele tem que falar com todo mundo olhando pra baixo. É verdade. A mulher subindo na escada. Meu Deus. A mão dele, galera. Não, realmente. Eu acho que ele é o maior. Isso não é gigante, não? Isso é um gigante que existe na vida real? Olha isso, galera. A casa tem que ser adaptada. Nossa, deve ser aqueles casas que tem uma porta gigantesca. Só que pra ele não é por luxo, não. Pra ele é simplesmente necessidade, entendeu? E eu não tenho que ficar baixando a cabeça toda hora. A próxima pessoa que eu vou apresentar pra você se chama Robert Wadlow. Esses nomes são muito difíceis. É, é porque não é brasileiro, a gente não sabe como fala. Mas é o Robert. Olha só, temos aí uma foto antiga, novamente, do Robert. Dele bebê. Esse é ele bebê? É. Que isso? Isso é ele adolescente? Já era maior que o pai, olha isso. É uma criança maior que o pai. Nossa. Não, tô chocada. Não, amor, ele é o maior cara que eu já vi na minha vida. Olha ele com a família dele. Ele é o nome da mãe dele. Com certeza. Caraca, galera. Não, ele é muito alto. Olha isso. Ó, o menino. Aí, duas vezes o menino. Não, realmente. E ele ainda tá novo, olha só. É, ele parece que tinha tipo 15 anos. Ele sentou pra tirar a foto com a própria mãe, porque não dava pra tirar a foto em pé. E mesmo assim ainda ficou extremamente alto. Meu Deus. Que é isso? Olha essa mulher aqui da esquerda comparada com ele. É duas vezes maior. Realmente, essas pessoas são gigantes. Quer dizer, duas vezes menor que ele. São gigantes, não são? São. Você falou que não era gigante no início, tá vendo? O cara subiu e não alcançou ele. Mas esse não é ele, não. Isso é uma estátua, amor. Mas é a estátua dele, deve ser no tamanho real. Será? Com certeza. Bastante. Galera, agora eu tô com uma dúvida. Você aí que tá assistindo o vídeo e que se considera muito alto, comenta quantos centímetros você tem de altura. Fiquei curioso, hein? Eu tenho 1,72 mais ou menos. Amor, quantos você tem? 1,50. Minha namorada tem 1,50. E você, quantos centímetros você mede, hein? Mas o vídeo, basicamente, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então, se você gostou, deixa o like aí, que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui pra vocês. Fechou? Deixa bastante like e se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. Fechou? Eu trago vídeo todos os dias. E tem surpresa vindo aí. Então, se inscreve no canal pra você não perder o que tá vindo por aí. Fechou? Então, é isso, galera. Me sigam no Instagram também. Arroba Brenner Mariano. E é isso. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Se inscreve no canal.